Simbora que agora vocês vão ficar é louco o que eu vou mostrar pra vocês, olha só, só conjunto caps, todos com jaqueta e capuz, todos, tem ele masculino e tem feminino, o que tá passando na tua tela é o feminino do P ao G, ele fica por apenas R$ 22,50 cada conjunto, ó, punho na manga, punho na barra, elástico na cintura, peluciado e todos com capuz. Nunca foi gravado um vídeo desta altura pra mostrar pra você o que eu encontrei, itens de inverno por R$ 3,50, peças que você vai investir pouco e vai ganhar muita grana, eu encontrei por R$ 6,90, é a grande distribuidora, o gigante atacado infantil. Já deixa o like, inscreva-se no canal, compartilha este vídeo para um amigo, assista até o final porque você vai se surpreender, aqui você não gasta, você não compra, você investe porque é direto do distribuidor. Vem, 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 é pra você ganhar dinheiro, atenção sacoleira, as lojistas, cadê o homem, cadê, cadê o Alid, cadê ele? E aí? Pessoal, olha só, vai fazer condições especiais pra seguidores, fizemos um vídeo aqui, milhares de pessoas investiram, envia certinho, fornecedor atacadista, distribuidor de confiança, você vai dar desconto e vai baixar o preço de peça, é isso? Aqui quem tem preço tá aqui, gente, desconto, preço bom e envia pra todo o Brasil, kit mais atacado. Valide, vamos iniciar apresentando o kit da Petisca, é isso? De manga comprida? Petisca, meia estação, todos com punho e cobre gola de ombro a ombro, qualidade sem igual pra você. Tem estampada e tem lisa já no mesmo kit, kit do tamanho 2 até o tamanho 16, só masculino aí, com 36 camisetas, R$ 12,99 cada e ainda parceira em 3. Você vai parcelar? Peluciada, gramatura boa, todas com punho, só calça de moletom aí, de 1 ao 16, gente, você vai pagar grade completa, preço promocional por R$ 11,99 cada calça. Apresento pra você um kit feminino de leg, Valen Kids, é bate caixa pra você ganhar dinheiro. Um leg em cotton da Valen Kids, ela vem estampada, ela vem as lisas também, apenas R$ 12,90 cada leg, do 1 ao 10, isso pra pagar no prazo de até 3 vezes sem juros. Se você quiser pagar no Pix, R$ 12,25 cada leg, o kit vem com 24 leg. Pessoal, isso aqui é pra ganhar dinheiro porque vem de um ano inteiro, ok? Não perca a oportunidade, link na descrição e no primeiro comentário desse vídeo. Aqui é produto campeão de venda pra você exclusivo de ganhar dinheiro. Apresento pra você um kit de oportunidade, hein? Camisetas de manga longa da marca Caps. Valide, explica sobre os tamanhos disponíveis, é a partir de quanto? Do P ao 16, todas com um punho, reforço de gola de ombro a ombro, olha aqui filé. Produto top pra você, R$ 12,99. Pessoal, não encontra com este preço, ok? Só na Kid Mais Atacada. Eu falo isso pra vocês porque podem pesquisar e procurar, vai perder tempo. Aqui não, você economiza, fatura, ganha dinheiro e ganha tempo. Porque aqui é distribuidor fortíssimo, vem? Conjunto soft da Caps. Manda ali, bate caixa pra aquele friozinho, tá aqui, ó. Amaciei disso aqui, Renato. Cara, é muito macio. Olha isso, gente. Tem ele de todas as grades, Renato, do P ao G, do 1 ao 3 e do 4 ao 8. Cada kit vem com 15 conjuntinhos desse soft. E eu vou falar pra você de preço. R$ 17,95 do P ao G, do 1 ao 3, R$ 21,38. E do 4 ao 8, gente, R$ 25,55. Pessoal, olha que oportunidade. Detalhe, investimento à vista através do Pix, já tá com desconto, é isso, Alí? Já tá com descontão top demais. Pessoal, vem porque aqui, ó, é o lugar pra você ganhar dinheiro. Isso é Mininina e o Luíde. Linha Prêmio da Marlan, gente. Isso aqui é o que há de melhor no mercado. Eu trouxe só um pouquinho aqui pra vocês terem noção do que que eu tô falando. Olha só isso da Mininina, gente. Só a linha Prêmio, a linha Ultra Mega Prêmio da Marlan, que é a Mininina e o Luíde dentro do kit. Olha isso, tudo uma tela só. Pessoal, olha isso. Olha que produto. Olha o detalhe. Olha o tag do produto. Só o tag da marca já valoriza a peça demais da conta. É aquelas peças que o pessoal vende no shopping da sua cidade, pessoal. É oportunidade. É só conjunto, Renato. Não tem avulso, não tem investidor. Olha o detalhe, Renato. Olha isso. Pessoal, é muito top, gente. Olha isso. É top demais. Renato, como é que eu faço pra poder acessar? O link tá na descrição e no primeiro comentário desse vídeo. Você vai iniciar o seu negócio dando o primeiro passo sem erro. Sabe por quê? É o fornecedor dos lojistas de sucesso. Vai ser seu também. Mostra o masculino que vai junto. Ele vai misto. Ah, ele vai misto. Olha só esses masculinos, gente. Olha que produto. É conjunto, tá? Olha isso, pessoal. Olha o planelado. É conjunto, pessoal. Não é peça avulsa, não. Vamos ter a partir de quanto, Alid? A partir de R$69,90 nesse produto. E eu consigo revender por quanto, Alid? É conjuntinho de você vender a R$150,00 até R$200,00 com muita tranquilidade. Mas não acredita no que eu tô falando, não. Dá um Googlezinho aí, vê quanto vale o conjunto da Milenina. Um conjunto da Yolui, de ver o tanto que você pode lucrar aqui com aqui de mais atacado. Vou levar você lá no segundo andar. Aqui são três andares, né? Três andares. Gente, está recheado. Acompanha. Assista até o final, porque nesse vídeo você vai ver keeping de inverno por R$3,50. R$6,90. Vem, bora! Vamos subir no segundo andar para mostrar mais variedade para você de moda infantil. As melhores marcas, pessoal. As roupas que você vê no shopping vai ser a oportunidade para você investir e ganhar dinheiro. Itens de inverno a partir de R$3,33. Tinha falado para você R$3,50, porém R$3,50 é a prazo. No Pix à vista sai R$3,33. Presta atenção, é um kit que você vai investir com 24 pares. Olha a qualidade destas peças. Gente, isso aqui vende muito, tá? Lucro garantido. Vai ter várias cores diferenciadas, beleza? E agora eu apresento para você... Gente, olha essa condição especial. Camisetas na Maffesone. Esse kit é do P ao G. Você vai investir R$6,56 no Pix, ou seja, à vista. R$6,90 é a prazo. Pessoal, olha o detalhe destas peças, ok? Vale muito a pena você entrar em contato para saber com mais detalhes. Link na descrição e no primeiro comentário deste vídeo. O kit é pequeno, pessoal. Vem 18 peças. Oportunidade para você explodir este ano de ganhar dinheiro, ok? Não perca essa chance. Embora que agora vocês vão ficar é louco o que eu vou mostrar para vocês. Olha só. Só conjunto capos. Todos com jaqueta e capuz. Todos. Tem ele masculino e tem feminino. E agora o masculino eu estou mostrando, tá? Todos conjunto com capuz e jaqueta. Punho na manga, punho na barra, elástico na cintura, gramatura boa. Filma aí, pessoal. Olha só o tamanho. Se você quiser levar a grade completa, ó. A grade completa, gente. Vai pagar R$28,99 do P ao R$16,00. Só conjunto. E se for no Pix, R$27,55. Do P até o R$16,00. Gente, calças de molecóton, gente. Se liga a grossura disso aqui, ó. Todas peluciadas, molecóton, ó. Ó, costura top. Essa aqui não rasga, gente. Ó, ó. É filé. Por R$14,69 no prazo cada. E no Pix, R$13,99 cada. Do tamanho 1 até o tamanho 16. Olha só esse produto, gente. Isso aqui é Marlan Mercadoria Premium. As melhores referências da marca. Tá aqui dentro do kit daqui de mais. Pode pesquisar que são só referência top pra você. Se você quiser grade parcial, a gente tem só do P ao G, só do 1 ao 3, só do 4 ao 8, só do 10 ao 16. Olha só, pessoal. É muita variedade. Renato, como é que eu faço pra poder acessar? O link tá aí na descrição e no primeiro comentário desse vídeo. Olha isso, pessoal. E aqui na Kid Mais, pra seguidores de vendas de mando, a partir de um kit. Aqui de mais, tá vendendo pra todo o Brasil. Não perca oportunidade. Walid, esse aqui, ó. Já no caso seria qual a idade? Esse é o juvenil, ó, Renato. Juvenil, pessoal. Do 10 ao 16. Olha só. Tem o masculino e tem o feminino. Pra levar a grade completa, tá num preço sensacional. Pessoal, é o fornecedor dos lojistas de sucesso, das lojas que vendem, faturam. Você vai ter essa mesma oportunidade iniciando de baixo. Sabe por quê? Porque aqui é a verdadeira fonte. Eu vou falar pra você, a grade parcial, Renato, pra falar pra você o preço da grade parcial, começa a partir de R$ 37,90, a grade parcial, tá? Do P ao G. Pra levar a grade completa, tem promocional que sai esse preço e vale muito a pena, que é do P até o 16. Apresento pra você, Costão, linha prêmio com preço popular. Pode procurar no shopping e no Google. O preço é alto. Aqui, o preço é baixo e ainda você vai ganhar dinheiro. Walid, explica um pouco pra mim dessa grade. Do tamanho P até o tamanho 10 é só conjunto. Vem o masculino e o feminino, a grade completa. Se quiser a grade parcial, também tem... Olha, encerrei, gente. Parece um couro. Tudo peluciado, pomponzinho. Olha que top, bem quentinho. Olha isso. Olha que produto. Olha isso. Matalacê. Olha o produto, olha o tag do produto. Matalacê, ó. R$ 39,90 a cada conjunto do P ao 10. R$ 39,90 a prazo. Esse que é o melhor. A prazo, Renatão. Pera aí, então quer dizer que a prazo. Você parcela em até 3 vezes sem juros. Top. Parcelou no cartão. E no Pix. Quanto é que vai sair minha prêmio? 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 Trinta e sete e noventa. Gente, posso falar uma coisa pra você? Não encontra no braço. Podem pesquisar oportunidade como essa, tá? Qualidade, desconto no Pix. Parcela no cartão pra você. Ou seja, Renato, eu tenho dificuldade de começar um negócio. Eu não sei da onde começar. Fala com esse homem aqui que ele vai te ajudar. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha gostado desse vídeo. que eu fiz com todo amor e carinho pra você. Sempre os vídeos que nós fazemos aqui na Kid Mais dá um sucesso muito grande. Por quê? Atendimento diferenciado. Tem condições especiais. Eles enviam tudo certinho no prazo. O produto não chega com embalagem rasgada. Eles garantem a logística. Beleza? É isso aí, Olívio. Corre pra Kid Mais que as melhores referências de qualquer marca tá dentro do kit da Kid Mais Atacal. Deixa um like. Inscreva-se no canal. Compartilhe esse vídeo. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.